A reportagem vai mostrar pra você algo que todos nós temos de cuidar bastante. Vários golpistas já perceberam que podem mandar pro teu endereço, com o teu nome, com todos os seus dados, boletos falsos. E o bandido através da internet sabe, por exemplo, pra quem você deve, não é só IPVA, não é só IPTU. O cara de repente sabe que você tem uma compra de determinada empresa. E eles se antecipam e acabam enviando esses boletos. Pode ser boleto impresso, pode ser pelo e-mail. Gente, muito cuidado. A próxima reportagem vai te ensinar como escapar dessas armadilhas. O golpe do boleto falso está aí. Cai quem quer. Nós estamos falando isso aqui agora. Ontem eu recebi uma mensagem, a pessoa me pedindo um pico. Falou assim, tem como você fazer um pico pra mim aí, que eu tô sem dinheiro. E nesta época do ano, é bom ficar esperto mesmo. Tem exteronatário que se aproveita da cobrança de tributos, como IPVA, IPTU e outras taxas, para enganar o contribuinte. Este mês, voltou a circular o vídeo que alerta para uma fraude relacionada ao pagamento do imposto veicular. O Juliano gosta de estar em dia com as contas e já se prepara para quitar, em pagamento único, o IPTU 2024. Ele sempre baixa as guias no site da prefeitura. Todo cuidado parece pouco para não ser lesado. Sim, eu creio que as pessoas que ainda não têm muita habilidade com o celular ou com o próprio computador, acabam sendo mais vulneráveis a esse tipo de golpe. Pois é, os exteronatários também enviam contas fraudulentas via e-mail, correio, chaves PIX e links por mensagens de telefone celular, para induzir as vítimas ao erro. Também existem golpes com um boleto físico, que é enviado diretamente por mala direta à residência. Isso não deixou de existir, só é uma modalidade menos utilizada. Hoje é privilegiada a modalidade virtual pela facilidade do golpista de aplicar aquele golpe. A dica do advogado criminalista é não se sentir atraído por promoções exageradas. Quando a esmola é muita, é bom desconfiar. Então, se você receber um boleto de IPTU com desconto incrível, que ninguém tem, é porque ninguém tem mesmo, nem você. Aquilo é um golpe. Muito bom, a dica é importante.